Boa tarde, obrigado aí pela paciência, mas até que eu vou comentei com o Thiago, eu estava de carona com dois assistentes da direção, então eu não podia pressar muito a questão do horário, eu estava morrendo na sala de paro aqui. A apresentação, o tempo inicial que o Thiago tinha passado, eu acho que era quase uma hora e meia, mas eu vou tentar não julgar muito de vocês aqui. A questão de perguntas, porque aqui tem uma apresentação bem genérica sobre redes inteligentes, aplicações que a Coppel está desenvolvendo, então, o que encaixar em alguns slides da apresentação assim, eventualmente vocês terem uma dúvida, que a gente possa já conversar, se a boa pergunta ou a resposta for mais complexa, a gente deixa para o final. Mas eu vou tentar ser mais dinâmico na apresentação aqui, para a gente nem a tempo aí também. Então, a Coppel começou o projeto com redes inteligentes aí no ano de 2014, e veio evoluindo desde então aí com várias instalações, equipamentos, que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Então, o que é uma rede inteligente? Uma rede elétrica inteligente, ou o Smart Grid, como é popularmente conhecido aí. Existem conceitos, que você vai achar várias definições, mas um genérico aqui, é a rede elétrica, que pode integrar de forma inteligente das ações de todos os usuários conectados a ela. Geradores, consumidores, e aqueles que fazem ambos, para fornecer reformas cientes, suprimentos sustentáveis, econômicos e seguros de energia. Então, esses conceitos, eles se confundem com a questão da medição inteligente. Então, muitas definições dizem que você tem que ter, o conceito do Smart Metering, é você ter a tua medição, o teu medidor inteligente, que está lá do primeiro ambiente, para depois você fazer a implementação de outras funcionalidades. Mas, na verdade, você pode ter uma rede inteligente sem a medição. Claro que vai variar o custo, vai variar recursos que você vai poder disponibilizar, mas a maioria dos países, como vocês vão ver daqui para frente, eles foram, na verdade, por esse caminho da instalação dos medidores inteligentes. Então, aqui uma overview aqui do que são as redes inteligentes. Então, você tem, por exemplo, aparelhos inteligentes dentro da casa do consumidor, eles se desconectam da rede quando tem alguma variação de frequência. Claro que hoje, se você tem uma variação de frequência e nada desliga, é um efeito dominó, você acaba prejudicando o sistema elétrico como um todo, culminando em corte de cá, de vários consumidores ao mesmo tempo. Esses mesmos aparelhos que detectam variações de frequência, eles têm recursos para trabalhar em horários onde as tarifas sejam mais baratas. Aqui no Brasil, ainda, a tarifa branca, que é chamada, não está efetivamente implementada, mas ela, a partir de janeiro do ano que vem, vai ser uma opção e a aposta que está sendo feita é que o comércio deve aderir bastante nessa tarifa, porque durante o horário comercial, ela vai ser mais barata comparada com o horário, digamos, após as 18 horas. Então, você também tem uma rede como um todo, que ela se auto-monitore e se auto-reconfigura. Então, você tem equipamentos inteligentes que, ao detectar, por exemplo, distúrbios na rede, eles isolam determinado trecho e reboteiam energia por outros caminhos. Você tem um processamento muito rápido, esquemas de proteção para isolar trechos aí, que você tenha problemas com queda de poste, queda de rede. Somando a isso, você tem também a geração distribuída, tanto no âmbito dos consumidores residenciais como industriais, e você tem também possibilidade de integração aqui de geração eólica. Então, aqui um resumo, e você pode também ter essa questão aqui dos microgrids. Microgrids são regiões autônomas onde você tem a própria geração de energia e, sob determinadas condições, você pode trabalhar isolado da rede. Então, basicamente, os objetivos das redes, esse é importante frisar, que é a redução de custos operacionais e aumentar a segurança do sistema elétrico, melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Essa questão de variações de frequência ou afundamento de tensão, onde você tenha uma melhor linearidade no fornecimento de energia. Melhorar o planejamento da expansão de redes e gestão de ativos. Você pode direcionar os seus investimentos para locais que você precise de distribuir melhor carga e geração de energia. redução de hipergas técnicas e comerciais e preparar o sistema elétrico para receber geração distribuída e veículos elétricos. Então, vou falar um pouquinho aqui das redes inteligentes na União Europeia. A União Europeia, ela condicionou que os Estados-membros assegurem a implementação desses sistemas de Smart Metering para garantir benefícios dos consumidores a longo prazo, condicionado ao resultado de uma análise dos benefícios. Com as crises econômicas, alguma coisa no cronograma da União Europeia sofreu alterações. Mas eles têm essa meta de atingir até 2020 pelo menos 80% dos casos que os resultados de análise foram positivos. fizeram a análise de viabilidade. Viu viabilidade, 2020 é a meta para a implementação. Então, lá, o que eles fizeram? Instalação de medição inteligente. Então, essa ação é dominante sobre os investimentos feitos até o presente. Então, normalmente, a maioria dos países coloca a medição em escala, faz esse piloto, depois aumenta a quantidade e depois faz o hall-out, que eles chamam aqui, que daí é uma instalação maciça dos medidores. E como resultado, você tem serviços adicionais dos clientes, participação ativa nos mercados de energia e na gestão do sistema. Você fornece várias funcionalidades ao sistema residencial do cliente e tem uma interatividade muito maior entre concessionário e consumidor, aplicativos, tablets, celulares, enfim, uma nova realidade. Então, aqui espera-se que 72% dos consumidores dos Estados-membros estejam equipados até 2020. Espero que a Inglaterra se mantenha, porque eles estão querendo cair fora da União Europeia. A exceção aqui é a Croácia, que não é, não sei por que ela não tem essa obrigação de seguir-se com o problema. Então, já foram instalados mais de 45 milhões de medidores na Finlândia, Itália e Suécia, representando 23% das instalações previstas até 2020. E o investimento global de 45 bilhões de euros para a instalação até 2020 e quase 200 milhões. Então, é um valor considerável a ser feito. Então, aqui é o cronograma. Então, daí os países membros, aqui a maioria, o deadline deles é que é 2020. Então, daí vários países aqui, eu vou mostrar alguns como que eles estão vindo dentro desse cronograma aí. Então, a França, eles concluíram aqui em 2016 essa questão de implementação, começaram aqui numa fase piloto com 300 mil, foram evoluindo, começaram em 2009, daí a escala maior 3 milhões de medidores, terminada essa fase, eles passam por uma implementação em 5 anos de 35 milhões de medidores. claro que isso aqui, o grande problema é que você vai estar gerando um volume de dados absurdo para o porquê de todo esse tempo de preparação, para você ter estrutura para receber essas informações. E não é só informação gruta do medidor, você tem um medidor que você vai ter corte e religa, você vai ter leitura de parâmetros de qualidade de energia e você pode ter uma série de leituras que eu vou falar mais para frente, que você pode, digamos assim, até investigar o teu consumidor, conhecer melhor o teu consumidor de energia sem que ele te autorize a fazer isso. Já vou falar um pouco mais para frente. Bom, aqui a Suécia, também a mesma coisa, eles têm as metas até 2050, um pouco mais avançado, então eles também querem descontinuar combustíveis fósseis, eles, até 2030, eles querem acabar com o estoque de veículos da combustão, 2050, ter, como eles chamam aqui, um sistema de energia e eficiência, eficiente, sem emissão de gases tóxicos. Finlândia, a Finlândia, ela já está praticamente em todo o país instalada uma edição inteligente, claro que a gente tem que considerar o tamanho do país, vocês me desculpem, mas eu não sei como é pronunciar essa palavra, aqui é Kirkunumi, Pirkamá, mas, é, o idiomal deles aqui, né? Agora, falando aí da Coreia do Sul, Coreia do Sul, eles têm essas, essas metas aqui também até 2020, mas, um pouco diferente, fase 1, fase 2, fase 3, até 2030, que eles chamam de Smart Coreia, né? Então, eles têm, eles começaram aqui em 2012, 2013, a lançar os seus medidores eletrônicos, né? E começaram a construir o sistema de gerenciamento de energia doméstica, digamos assim, né? Depois, passo para transportes, renováveis, redes de distribuição e serviços, né? Então, a Coreia, ela tem, a Coreia do Sul, ela tem um detalhe muito interessante, de se comentar, que ela é a primeira nesse ranking de desenvolvimento de tecnologia aqui, né? Então, aqui, os índices aqui, 2012, 2013, ano após ano, eles estão sempre no topo, aqui, desse índice. Você vai dizer, pô, mas, aqui já está meio atualizado, tudo bem, vamos para 2016, então. Então, se em 2013 eles estavam em 8,57, eles subiram um pouquinho mais 8,78. Seguida dos demais países, podem ver, a Dinamarca caiu nesse ranking aqui, de acordo com os critérios, né? Então, aqui, a Coreia, acho que é o local onde a internet é a mais rápida do mundo, e, óbvio, que eles tendo uma infraestrutura de comunicação dessa forma, eles conseguem implementar tecnologias de uma forma bem mais intensa, né? Ninguém vai perguntar o tal Brasil aí? Está ali, essa é a terceira posição. Mas, olha, em 2016 nós passamos a Bahamas, Macedônia e o Líbano. Ó, temos que... É triste, mas é verdade. Eu não coloquei aqui nessa apresentação quais são os outros países ali, mas a gente tem muito trabalho pela frente aí, e é basicamente o desenvolvimento tecnológico que tem que ser aplicado firmemente aí para conseguir chegar nesses indicadores aí. Falar um pouquinho da América do Norte, né? Então, se você for ver a maioria dos países, o núcleo das ações é muito parecido, né? Então, o consumidor é fornecedor de energia, é a questão da geração distribuída, tanto fonte voltaica, como eólica, como outras fontes, né? Gerenciamento pelo lado da demanda e você ter o controle efetivo das cargas dentro da tua casa, quer seja, ar-condicionado, eletrodomésticos, você poder medir o que está sendo consumido na tua casa e escolher a melhor forma de utilizar essa energia, né? Claro, fiabilidade econômica afeta todos os países aí, você tem que fazer, colocar na balança benefício versus alterações na rede, né? Produtores de energia independente, e aí são os comercializadores dos mercados de energia, governo, a ação do governo sobre desenvolvimento aí dessas novas políticas, regulação, fabricantes e indústria, né? Lá no Canadá eles fazem incentivos financeiros para ciência e tecnologia aplicada na área de energia, né? Promoção de integração de energia limpa na rede, então é a modernização e otimização da rede existente, o Canadá lá o maior problema que eles têm em muitas regiões é o frio, tanto que tem locais que é preferível fazer a geração de energia de forma isolada do que manter uma rede de energia devido à variação de temperatura, as redes simplesmente quebram a menos 30, e também uns 40 graus ali. Da mesma forma que eles têm ainda o objetivo de melhoria do cuidado de serviço, garantia de integração das redes, redução do impulso em redes isoladas e otimização da produção. Então aqui é só um mapinha aí do Canadá, do Canadá onde tem as metas, potências e o lançamento aqui de cada categoria de ação. Então, medição, opções de tarifas, resposta à demanda, armazenamento de energia, que é algo que no segundo semestre agora no Brasil aqui vai ser algo muito forte, o Coppel vai entrar com projetos firmemente nessa área, redes que se reconfiguram, e basicamente é aqui que é a região mais fria aqui, daí se você for ver tem alguns específicos aqui mais a medição e aqui o uso de microglids justamente por serem áreas isoladas. Então, temos uma geração junto com o consumo. Estados Unidos. Estados Unidos, há um mês atrás, nós tivemos uma comitiva lá em três concessionárias para conhecer um pouco mais de como é o dia-a-dia das distribuidoras lá. Nós somos em três distribuidoras em Miami, que é a Florida Power, em Dallas, que é a Oncorp, e em Chicago, que é a Comet, ou Cometson, como eles chamam ali. Então, dentro dessas, desses objetivos aqui, eu pelo menos peguei, fui lá perguntar para eles se realmente eles estavam aplicando isso aqui, e eles têm, por exemplo, esse controle de demanda em bombas de piscina, ar-condicionado e aquecimento, algo extremamente simples. Você opta por fazer, permitir que eles controlem, por exemplo, o bombeamento de piscina. Você baixa na internet, assina um termo, entrega para eles, a partir daquela data você está ganhando três dólares a mais na sua conta. Eles pagam para você permitir fazer essa demanda. Então, o ar-condicionado acho que é um dólar e cinquenta e aquecimento também. Então, são, e existe algo via Powerline Communication, PLC, e já existe nos Estados Unidos isso, algo em torno de 30 anos já. Algo já bem disseminado ali. Eles têm muito foco na conformidade do consumidor. Como eu comentei aqui, eles fornecem aos consumidores utilitários com informações precisas, detalhadas sobre o uso, permitindo reduzir o consumo, com segurança e conforto. Isso eles fazem de uma maneira bem interessante lá porque as três concessionárias nos passaram que para o consumidor deles não importa quanto tempo a rede está interrompida. Importa que você avise para ele quanto tempo vai durar essa interrupção. Então, esse foi um diferencial muito grande ali porque aqui falta energia todo mundo, ah, ninguém sabe nada, ninguém recebe nada, um ICMS, uma previsão. Lá é quase que, quando o cliente liga para reclamar, ele já sabe onde está o problema. É extremamente rápido essa resolução. Como que eles conseguem isso? Com a automatização da rede, sensores, controles inteligentes. Então, isso já passa a integrar aqui o design da rede. Então, é automático. Você está naquela, na rede ali, o padrão construtivo já conta com esses recursos aqui. e já estão integrados com os veículos elétricos, sistemas fotovoltaicos em telhados, parques eólicos, dispositivos de armazenamento. Isso aqui está um investimento muito grande lá. É comum você entrar pelas ruas, nossas concessionárias, vários veículos elétricos lá. Aqui é um ranking que eles fazem. Então, quem está mais avançado, a Califórnia, ela aparece em primeiro porque tem muita inserção de energia fotovoltaica. e depois em nós, Texas, e aí, sucessivamente. Falou um pouquinho do México agora, aqui, você pode notar que o problema é um pouquinho diferente. Mas ali, o objetivo deles de investir em redes inteligentes é por causa das perdas. Então, isso aqui, a pesquisa da internet é lá mesmo, pessoal, não tem nada aqui, não tem algum outro lugar, mas, eles estão investindo porque eles têm muitas perdas, né? Então, as perdas de energia técnica se estimam, como o Estado do México, aqui, 22,8% e 9,4% para o resto do país. E, na verdade, são as energias recebidas, pergas e energia entregada. Então, só está, essas perdas estão acompanhando. Da mesma forma, repetindo o discurso, infraestrutura de medição avançada, que são a medição inteligente, automação da distribuição, sensores, microredes, mapa da rota das redes inteligentes no México e estrutura básica da interoperabilidade, sistema elétrico de distribuição inteligente. falar um pouquinho aqui da Colômbia. Colômbia também, o plano meta deles ali é 2030, estrutura avançada de medição. Aqui, a estrutura da automação de rede com configuração automática, telecomando e resposta à demanda, localização de faltas e geração distribuída e veículos elétricos. Por isso que eu comentei no começo, se vocês forem ver, a maioria dos países estão todos basicamente com as mesmas linhas, né? Bom, no Brasil, se vocês forem pesquisar na internet, são esses projetos que estão em andamento e aqui no Paraná a gente tem aí o Paraná Smart Grid, que é um projeto que ele começou aí em 2014, tem um decreto estadual ali, que criou o projeto Paraná Smart Grid junto com a Sanepar, com a Compagás, e daí a partir dessa, da criação desse decreto aí, a gente começou a trabalhar para fazer diversas ações aqui dentro do Estado. No Brasil, aqui, antes de falar especificamente aqui do Paraná, quem puxa a questão das redes inteligentes é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, existem diversos fóruns, diversos eventos, a maioria deles acontece lá em Brasília, onde é a sede da agência, então envolve o Ministério de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, Comunicações, Defesa, e essas informações que eu passei para vocês foi justamente apresentado num evento no Itamaraty, lá em Brasília, onde, eu não falei de todos os países ali, mas a maioria deles enviaram seus representantes e também foram pedaços das apresentações que eles fizeram. Então, veio uma comitiva da Coreia do Sul, mostrou todos os projetos que eles estavam fazendo, veio uma comitiva dos Estados Unidos, do Canadá, então tinha mais de 14 países reunidos nesse fórum, mostrando as soluções. O que o pessoal extraiu de tudo isso que foi apresentado lá? Foi feito esse mapeamento da indústria nacional e internacional, no conjunto com processionárias e demais empresas, foram discutidas as normas técnicas, principalmente essa questão da geração distribuída, modelos de negócios, análise econômica e financeira, um desses workshops que foram feitos aqui, e daí resultou em propostas de políticas públicas em smart grid. Claro que com toda essa questão da crise de governo, crise financeira, isso aqui ficou, digamos assim, um pouco atrasado, o cronograma também não foi muito adiante. Agora, para assustar um pouco, essa questão aí de qual é a referência de redes inteligentes até 2030 do Brasil. se isso fosse cair na prova, se tivesse que decorar cada caixinha dessa, ia ser difícil. Mas, felizmente, a parte da distribuidora é essa caixinha aqui. Então, eu me contento com essa aqui. Mas, o modelo em si, ele demanda diversas ações aqui. Importante frisar essa parte aí, devido ao que aconteceu na semana passada, que foi aquele ataque que travou um monte de computadores ali. Cyber Security. Então, vocês vejam o nível de complexidade que tem aqui para você garantir a segurança da tua rede. Para evitar que você implemente um sistema que alguém invada e comece a desligar quarteirões e quarteirões ali de consumidores. E daí, camada física, segurança física, distribuído daí de acordo com as áreas específicas. Então, subestações, automação da distribuição, gerenciamento da força de trabalho. Mas, eu vou comentar aqui dessa parte da distribuição. Aqui é mais uma visão para vocês entenderem o que está sendo feito aqui no Brasil. E aqui, com as aplicações que você tem aí, pelo menos as que estão escritas aí, que contemplam redes inteligentes. Então, você tem sensores, sensores de poluição, você tem iluminação, estações para verificar o clima, baixa tensão, sensores de ruído, contagem de tráfego, medidores de energia, semáforos, paradas de ônibus, enfim. Aqui, se a gente for discutir, perguntar para cada um de vocês, ah, o que mais pode ser colocado? Vai se enquadrar. Então, você tem, na verdade, a rede inteligente, ela tem a sua própria comunicação e você vai averiguando diversos serviços ao sistema. Então, basicamente, aqui são os tópicos de redes, né? Então, segurança e dependência energética, modernização e inovação, gerenciamento do lado da demanda, que eu já comentei, redução de custos, inserção, redução de emissões, redução de consumo, gerenciamento ativo, eficiência operacional. Falar, então, do Paraná Smart Grid. O que a gente fez, então, aqui, começamos aqui em Curitiba, no ano 2014. Aqui, é um sistema elétrico de potência, só para vocês se situarem. Então, a maior parte da nossa geração aqui é feita por usinas hidrelétricas, então, você tem, daí, a sua rede de transmissão, depois, a gente entra na rede de distribuição, atendendo indústrias, consumidores comerciais, consumidores residenciais. Aonde que se aplicam os conceitos, aqui, de rede inteligente, no primeiro momento? Justamente, aqui, na ponta dos consumidores. Claro que, eu vou mostrar para vocês, algo que está nesse caminho, aqui, também. O que foi implementado aqui em Curitiba? A questão da medição compartilhada. A ideia era ter um conceito, fazer um teste de conceitos, se era possível você utilizar o mesmo meio de comunicação para medir as grandezas de água, energia e gás. Então, esse foi o teste que foi feito nessa região aqui do Parque Varigui. O pessoal vai perguntar, bom, mas por que aí? Eu digo, uma área com alta densidade de carga, então, muito consumo, a variação de consumidores residenciais, comerciais, bancos, supermercados, nesse eixo aqui, que é da Padre Agostinho, que é onde tem a canaleta do Expresso, ali, a Padre Gia, e você tem muitos condomínios aqui, então, você tem muita carga centralizada aqui. Detalhe que, mora muito político aqui, isso é só um comprimento, tá, pessoal, mas, escolhido aqui na época, então, foram iniciados com um teste piloto com mil consumidores, depois, hoje, estão com dois mil consumidores, né, basicamente, de energia. No piloto, foi feito a mensagem de água e de gás, utilizando o mesmo meio de comunicação. O que é o mesmo meio de comunicação? A comunicação entre os medidores, é um sistema de rádio que foi testado, e depois, ia para um concentrador usando a fibra ótica da Coppel Telecom. Então, esse é o esquema da rede de rádios Mesh, então, o que que é? Basicamente, como que ele funciona? Você tem a tua nuvem aqui, né, e você, um equipamento conversando com o outro. Em resumo, aqui o rádio, ele foi instalado junto de cada medidor, então, a maior dificuldade que teve no projeto, ou pelo menos a gente imaginava que seria muito difícil, é o local da instalação. Subsolo, caixa metálica, depósito, locais que, normalmente, são de difícil acesso. Porque você instala o rádio junto de cada medidor, e você tem que fazer um caminho, trazendo a informação da leitura, até um ponto, que daí se conecta ao concentrador de todas essas informações aqui. A vantagem dessa rede de mesh é que ela vai aprendendo esses saltos aqui. Então, se você tem um problema nesse elemento, ele busca uma nova rota aqui. Então, a garantia que a informação chega, aumenta consideravelmente. Na época, foi usado esse dispositivo aqui, então, algo extremamente simples, então, potência de um vaga, frequência livre, você não precisa de licença. Essa configuração da licença livre, claro, você tem hoje uma faixa licenciada, que é 450, 460 MHz, mas a ideia era justamente forçar a barra e ver como seria o comportamento. Felizmente, durante esse piloto, aí, locais extremamente insalubres, digamos assim, onde estavam os equipamentos instalados, todos comunicavam, todas essas leituras chegavam para nós. E aqui, um exemplo do dashboard, visão concessionária, e isso aqui, futuramente, a ideia é que você tenha isso no teu celular, no teu smartphone, no teu tablet. Por que eu comento o que é visão concessionária? Porque os consumos, eles estão acumulados. Então, aqui, energia, gás e água, você tem picos de consumo, tendências de consumo, unidades com consumo fora de padrão, que é um mapinha, onde cada unidade está, e de tempos em tempos, aqui, a cada 15 minutos, vinha uma leitura desses consumidores aqui, realimentando o sistema. Então, aqui, no caso, a energia, claro, todos aqui estão com o indicador como é o acumulado. E o interessante do sistema é que foi tudo isso feito pelo mesmo meio de comunicação. Então, a Sandepar forneceu medidores de curso se integrar perfeitamente, a compagazes, estalou os medidores, tudo funcionou muito, muito bem. Aqui, um exemplo de leitura individualizada de consumidores, aqui que eu comentei que você estuda o consumidor sem pedir licença para ele. Por quê? Porque você tem uma curva de energia dele aqui, você viu que teve um aumento de energia, aqui é um consumo padrão, de repente aumentou aqui. se você sobrepor a informação do gás e da água, jogar isso num sistema que processa e te devolva resultados, você vai saber se ele toma banho com chuveiro elétrico, se ele toma banho com chuveiro a gás, a duração do banho que ele está tomando, porque essas medições aqui, elas ocorrem a cada cinco minutos. Então, se ele não toma banho, então, vocês pensem, isso daí vai dar criatividade em cada um, o que você pode extrair de informação, você levanta o perfil de carga de cada consumidor. Isso é importante no planejamento, se você perceber que tem uma determinada área onde esse consumo está aumentando, o que aconteceu? Aumentou a quantidade de aparelhos de ar-condicionado instalados. Ou então, no caso de Sanepar, Sanepar teve um aumento expressivo aqui, ela trabalha para reduzir o bombeamento de água ou aumentar o bombeamento de água em determinados horários. O que eu sempre comento com o pessoal, essa curva azul é a curva da água. Imagine que você foi para a praia e de repente você recebe o seu smartphone e esse gráfico aqui. Meu amigo volta porque o vazamento está... Aconteceu alguma coisa. Está vazando água na sua casa. Pior se for o gás. é por isso que existem várias oportunidades de negócio para você fornecer subprodutos baseados nessa leitura que é feita. Com a experiência aprendida aqui, então, hoje também em Boca Rio do Sul, que é uma área bem mais rural, digamos assim, que é na serra, hoje tem mil consumidores que aqui não tem a figura do leiturista que deixou de existir. Então, se era difícil para o cara pegar, dependendo do local, o camarada ia a pé, sei lá, a cavalo, para chegar nesse consumidor. Só terminou. Então, aqui o sistema se interliga, esses rádios conversam entre si e levam até um determinado ponto que se conecta com a rede da CUTEL que está feita a leitura. Então, hoje são os mil pontos de medição e o detalhe é que a mesma rede que você constrói para a medição inteligente, você usa para equipamentos de automação. Então, você compartilha a rede modificando a prioridade da informação que você precisa fazer trafegado para garantir a confiabilidade da informação. Esse aqui é o aplicativo da CUTEL para celulares. Então, o tradicional que você tem é aqui dados, vencimento, consultar débitos, desigamentos, enfim. Para esses medidores que têm medição inteligente, tem funcionalidades que vão ser implementadas, como por exemplo consumo instantâneo, balanço energético e outras funcionalidades que possam ser disponibilizadas pelo consumidor. Eu vou falar um pouquinho aqui também a parte das redes. Então, a reconfiguração automática de rede que também foi feita aqui em Curitiba. As subestações que entraram nessa reconfiguração, eu fiz questão de mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui é a subestação campo comprido. Ela fica ali na saída para campo largo. O detalhe é o tamanho da subestação. Então, ela é uma subestação que demanda equipamentos de grande porte. e demanda muitos espaços. Então, essa já tem uns bons anos de construção e hoje está um pouquinho diferente das subestações que a gente está construindo. Essa aqui é a subestação Campina do Siqueiro. se não fosse pelos cabos de entrada e pelos superpostos aqui, vocês diriam que é um prédio normal, mas ela é uma subestação de energia com equipamentos bem mais reduzidos, praticamente sem ruído, confiabilidade total, isolamento térmico, acústico, tem toda uma questão de segurança aqui dentro também. aqui a subestação Capanema, que é um outro exemplo, onde você tem os transformadores instalados num ambiente onde, se tiver uma detecção de incêndio, automaticamente ele fecha essas janelas aqui e injeta um gás que rouba o oxigênio do ambiente. então existe aqui pouquíssimas pessoas que têm acesso a essa área então normalmente isso aqui fica isolado porque se tiver uma pessoa aqui e o sistema for acionado se a pessoa não sair ela vai morrer porque tira todo o oxigênio para proteger o equipamento. Então essas subestações estão num esquema de reconfiguração de rede que aqui está um esquemático para mostrar como que funciona. Então eu comentei subestação Campo Cumprido, subestação Campina do Siqueira e a subestação Mercês ali não apareceu nas fotos mas ela é o mesmo padrão construtivo. E aqui são os alimentadores então essas barras brancas aqui são os alimentadores onde atendem os consumidores. Cada bolinha dessa aqui é uma chave automática para vermelha chave fechada o verde vazado aqui é porque ela está aberta. Fisicamente as chaves têm essa aparência se você olhar no poste isso que está lá em cima e o controle na parte abaixo. Esse controle chega a fibra ótica até ele é feito uma rede IP aqui também com as fibras da Copel Telecom aí tem toda essa parte de supervisão e controle e vai lá para o nosso centro de operação. O que esse sistema tem de particular? Cada chave dessa uma comunica com a outra. então se você tem por exemplo uma falta em um determinado local aqui se você tiver um curto circuito aqui por exemplo a energia está vindo dessa subestação e aqui alguma coisa vai desligar mas essa chave conta para essa que passou uma corrente alta aqui essa aqui não passou a corrente por aqui porque o curto circuito foi aqui então uma avisa a outra um algoritmo decide qual trecho ele vai isolar então aqui um resumo de como funciona cada sistema então aqui entre as subestações detalhando você tem no meio uma chave que ela fica normalmente aberta então até esse ponto é atendido por uma subestação aqui é atendido por outra aqui tem todas as proteções e as correntes e quando você tem atuação no sistema primeiro teste foi implementado em 2014 mas você não faz o teste você não vai desligar ninguém só para ver se funcionou então havia uma expectativa muito grande como seria a primeira atuação do sistema o que aconteceu essa subestação aqui essa barra de 69 mil volts ela a proteção atuou e ela desligou então o que que acontece todo mundo que estava ligado aqui inclusive aqui está aberto então todo mundo que estava nesse alimentador foi desligado o que que o sistema faz o sistema ele detectou onde foi a ocorrência então ele faz uma análise verificando a informação de cada elemento e na sequência o que que ele fez ele abriu essa essa chave da entrada aqui da subestação verificou que essa outra subestação tinha capacidade para assumir todas essas outras cargas inclusive o nosso centro de operação um dos lados da alimentação ele sofreu desligamento verificou que tem a capacidade ele fecha essa chave aqui que é no meio do caminho e a energia é restabelecida isso num tempo de 40 segundos se você for imaginar que isso aqui podia ser numa condição de temporal você teria que deslocar equipes para descobrir onde foi o problema e eventualmente fazer esse fechamento de forma manual considerando ainda uma situação onde você tivesse temporal quer ou não o que que é a primeira coisa que desliga aqui quando tem o temporal é a energia e tudo bem mas que não volta são os semáforos então para você ter um deslocamento de equipe até um determinado ponto passa a ser impossível tanto que nós temos os eletricistas para dar o primeiro combate digamos assim a ocorrência nós temos equipes de moto então tem são 12 eletricistas que nessas condições eles são os primeiros a chegar nos locais bom 40 segundos versus uma hora e meia duas horas é um tempo bastante expressivo então nessa primeira atuação do sistema foram desligados algo em torno de 15 mil consumidores em 40 segundos algo 10 mil 500 quase 11 mil foram reconfigurados e também o sistema se por um acaso a subestação aqui ela não tem capacidade para atender todos ela pode dar comandos e abrir outros consumidores aqui para permitir que o maior número possível de consumidores seja reenergizado esses sistemas já estão instalados aqui em Curitiba Foz do Iguaçu Guaíra aqui só não tem outro número mas basicamente são duas subestações dependendo do local até três subestações aqui é o nosso showroom lá onde a gente faz as apresentações mostra também os sistemas funcionando e algumas outras apresentações ali são feitas lá na Copel ali da BR conhecido como quilômetro 3 ali também a gente tem algumas ações na parte de geração distribuída então temos lá um aerogerador de 3 kW um conjunto de painéis e a expectativa é que ele seja ampliado a potência é baixa porém a gente já teve diversas conclusões sobre o uso desse sistema principalmente aquela questão que a ativa não gera energia porque chove demais tipo o tempo de hoje está bem nublado na verdade Curitiba ela leva uma vantagem você já deve ter ouvido falar que por exemplo em Curitiba se gera energia de forma mais eficiente do que na Bahia na Bahia só o direto só que justamente as placas fotovoltaicas elas tem um problema que quanto maior a temperatura pior o rendimento então nesse caso hoje nós tivemos a temperatura máxima será 20 graus a placa agradece porque ela vai continuar gerando de uma forma eficiente então o acompanhamento do desempenho desse sistema aqui nos mostra que isso é verdade mesmo se alguém for desmerecer a gente tem dados para mostrar então aqui é a geração desse sistema então o dia perfeito seria isso aqui que não teve uma única nuvem no céu então ao longo do dia amanheceu o dia chega o pico na Bahia do Almoço aqui com certeza choveu ou ficou o tempo fechado mas na grande maioria dos dias vocês podem ver que o sistema ele gerou de forma aqui foi em aqui foi em setembro de 2016 esse ano está um pouco pior mas tudo bem e aqui a curva do aerogerador o aerogerador é algo bem interessante porque no sistema ele gera corrente alternada depois ele é retificado para a corrente contínua entra no inversor que novamente joga para a corrente alternada mas aí não perde rendimento na verdade ele é feito dessa forma por causa das proteções então aqui a curva de geração é bem diferente porque depende claro das rajadas de vento aqui e principalmente do local que está instalado nesse local a gente tem essa instalação na verdade foi uma demanda para ter assim uma área um showroom uma área comum para mostrar essa tecnologia não foi feito nenhum estudo então confesso a vocês que ele fica a maior parte do tempo parado e quando ele gira assim quando ele tem essa geração expressiva se prepara porque vem chuva é engraçado mas é o melhor prevedor de chuva que a gente tem ali na na Copela claro que você escolher do bem isso vocês devem ter visto tem outros lugares na cidade aqui tem um bem próximo do Parque Bariguim um prédio novo ali eles colocaram um aerogerador que ele é ele é vertical e volta e meia você passa e está funcionando lá aquilo ali deve ter sido feito um projeto claro que somado a isso o design do prédio e tudo mais parte de mobilidade elétrica então lá também nós temos o eletroposto rápido para a carga dos veículos elétricos então eu vim até aqui a palestra eu estava com esse carro aqui passei para o colega ali voltar a pena que se fosse um pouco mais cedo até podia dar um jeito de trazer o carro mais perto para vocês visitarem mas ele está lá na Copela depois tem um e-mail se alguém quiser conhecer está à disposição fizemos o teste de outros veículos por exemplo esse carro que é a Cangu então você tem um com apelo mais esportivo digamos assim um mais apelo utilitário ou esse aqui especificamente família porque eles são cinco passageiros mais um espaço generoso de carga as bicicletas elétricas que a gente tem lá também então a gente faz diversos estudos para ver o impacto massivo de carga desses veículos porque esse carregador aqui na configuração que a gente tem padrão da rede aqui trifásico 220 volts que carrega o carro em duas horas a ideia de você ter esses eletropostos são em locais com grande concentração de pessoas ou que você chegue com um carro desse e você não vai ficar quatro horas com ele parado você vai ficar duas horas o ideal seria que fosse em locais que por exemplo você vai almoçar chega deixa o teu carro você não precisa ter a carga completa você deixa ele meia hora carregando é a tecnologia do eletroposto somada com a do veículo esse veículo por exemplo aqui ele só permite carga nele então ele leva em média oito horas para carregar a bicicleta é rapidinha também para carregar mas nós não achamos nenhum voluntário para testar a autonomia dela 50 quilômetros aí então isso aí ficou mais do dado do fabricante esse é o nosso sistema de telemedição que tudo que está instalado lá ele está incluso nesse sistema onde ele mostra tensões correntes e uma série de informações como aquelas de geração comentei com vocês e isso aqui é importante para o futuro na questão da geração distribuída onde você tem a verificação essa curva aqui um azul mais clarinho é a inserção de geração distribuída na rede a curva aqui em azul mais escuro é o consumo esse rosa é horário de ponta e aqui os outros componentes que energias reativas ou indutivo ou capacitivo esse consumidor é interessante aqui porque consumidores que vocês conhecem que por exemplo a ponta aqui o horário de ponta começa entre seis e nove da noite a carga é sempre nesse período aqui fazem ideia é uma igreja isso aqui tá pessoal então aqui é o horário da missa então claro que você vê aqui por exemplo essas duas curvas aqui devia ser uma missa considerável aqui porque um casamento eu estou brincando com vocês mas pelas curvas de carga você descobre o que aconteceu aquele dia na igreja se foi uma missa rápida se foi se teve mais alguma coisa algo assim pensem para diversos tipos de consumidores aqui uma curva de carga do veículo elétrico só para vocês verificarem aqui acho que é a curva lenta 8 horas e esse que é o maior objeto de estudo nosso que é do medidor de curva de carga que é uma carga que vai das 10 e 15 até 11 e 45 dependendo do padrão aqui é algo em torno de 22 kW essa carga se você for ver isso em escala que você tem que colocar muitas tomadas você tem aí que planejar a rede de distribuição para atender essa demanda só complementando a questão da geração distribuída esses são os elementos que a gente tem lá painel o aerogerador o inversor atendendo as cargas e o que não for consumido pelas cargas vai para a rede isso aí também a gente tem tudo instalado lá com a demonstração aqui novamente os equipamentos ah está interessante esse aerogerador ele é feito em Maringá não é nada importado a parte do inversor esse sim na época que ele foi fornecido só tinha um fornecedor de fora do Brasil aqui um acompanhamento do desempenho do sistema então aqui em azul a potência gerada e aqui em vermelho a irradiação então medido aqui em Curitiba isso tá pessoal que o padrão do Brasil é algo em torno de mil watts por metro quadrado então aqui você vê que realmente na média ele chega nesse valor aqui era um sistema de 4 kW acumulava 21 kW por dia e podia atender uma residência tranquilamente também monitoramento de condição de geração de pesa de placa deixamos sujar bastante o sistema para haver perda de rendimento novamente a geração durante a semana e agora falar um pouquinho aqui nos projetos especiais novamente ele é proposto da prefeitura a gente deu o suporte então tinha a frota de elétricos rodando aqui na prefeitura então aqui já era um ponto de consumo maior porque eram dois carros carregando ao mesmo tempo isso aqui é na prefeitura então foram feitos todo o monitoramento de carga mais de 95 km percorrido e o consumo aí de 13 MWh mais recentemente o ônibus híbrido quer dizer híbrido plug não vamos confundir o híbrido bus da Volvo ele é um motor a diesel tracionário junto com o motor elétrico então ele arranca na eletricidade e depois passa para o diesel esse aqui não esse aqui ele tem um gerador a diesel para complementar a carga das baterias então pode parecer pouco mas a autonomia dele é de 11 km ele recarrega em 6 minutos então é um carregador que ele aparece então aqui é um container ele tem uma pantográfica e carrega através de uma conexão por cima do ônibus olha o tamanho do transformador só para atender esse eletroposto numa configuração inicial onde a previsão da Volvo é implementar 14 pontos de recarga vocês imaginem um impacto na rede de distribuição principalmente que o ponto inicial que eles queriam colocar esse ponto aqui é no Juvevê e eles queriam colocar uma aqui na região central aqui nós temos uma parte ali que é rede subterrânea então nós teríamos um problema porque a gente teria que parar uma importante rua do centro por 6 meses para fazer a obra uma câmara subterrânea um investimento bem pesado aí então por isso que é importante também a gente fazer esse estudo aí esse ônibus você vai dizer ah foi embora ele está ou no Chile ou na Colômbia que a Volvo ela estava levando esse ônibus tipo itinerante para mostrar mas ela já tem um articulado elétrico na fábrica escondido ali dentro então pessoal então em breve nós teremos novidades né ainda em relação a geração distribuída vou passar a parte aqui da da conversa o que é importante pelo lado da distribuidora se observar a parte de controle então aqui um exemplo aí de 2008 de como você faria o controle da tua rede de distribuição onde você tem diversos consumidores aqui aqui é fotovoltaico no caso aqui você tem geração distribuída com máquina notativa pode ser uma turbina alguma coisa mas você tem um algoritmo único para fazer o controle de tudo isso isso vai em 2008 versão mais interna você vai ver basicamente são os mesmos elementos PCC aqui é ponto de conexão da concessionária não é o que vocês estão pensando então na verdade esse ponto de conexão ele é monitorado pela distribuidora você tem integração via uma rede de comunicação aqui onde você vai gerenciar cada um desses elementos para manter a qualidade de energia na tua rede pensem na questão comunicação aqui como é algo extremamente importante aqui também esse gráfico aqui eu tinha que ter escondido o slide mas tudo bem em outubro de 2016 nós tínhamos 6 mil conexões de geração distribuída no Brasil atualizando para a notícia que saiu dia 11 passou de 10 mil então se vocês forem considerar que em outubro em poucos meses já teve um aumento especial é um motivo para para todas as distribuidoras terem melhor controle sobre essa geração distribuída que está sendo inserida na rede principalmente por segurança não é aquela questão que muita gente diz ah é concorrência para a distribuidora não o objetivo nosso é ter segurança de que eventualmente você precisa isolar essas redes por uma questão de alguma situação algum problema na tua rede você possa tanto contar quanto tirar fora quando necessário então aqui esse gráfico aqui mostra onde a Coppel está aqui é um gráfico por estado Minas está em destaque São Paulo está em destaque não está por concessionária porque por exemplo o estado de São Paulo tem mais de uma fornecedora uma distribuidora de energia então no ranking global no Brasil a Coppel está em terceiro lugar ela estava em segundo daí teve uma companhia de São Paulo que fez mais aumentou essa instalação então nós estamos em terceiro no Brasil no Paraná que é só um exemplo para você ter uma olhada onde estão as concentrações então você tem aqui Foz do Iguaçu Londrina, Maringá Cascadel que tem uma concentração expressiva Curitiba alguma coisa aqui em Paranaguá Ponta Grossa então hoje esse mapa ele está bem espalhado assim por que é importante essa questão do controle por causa de algo chamado curva do PAP não sei se vocês já viram falar foram dois estudos que foram feitos na Califórnia e no Havaí então o que acontece aqui a evolução ao longo dos anos então você vai amanhecer o dia você vai tirando geração convencional da tua rede e aqui vai entrando a geração distribuída então antes a tua curva vinha aqui você tinha que injetar potência no sistema na Califórnia isso está acontecendo ao contrário então você está cada vez menos gerando energia de forma convencional térmica hidráulica nuclear porém quando o sol vai embora você tem uma rampa nesse caso do estudo aqui em 3 horas de 13 gigawatts de potência então pense como você vai acionar a tua geração para garantir esse fornecimento num espaço em tempo curto e por isso que é chamado curva do pátio porque eles que acompanham a curva do pátio no caso do Havaí é a mesma coisa aqui então você tem aqui diversas curvas comerciais residenciais perfil superfície de carga diferente mesma coisa chegou ao final da tarde você tem um crescimento maior essa é chamada da curva do Lagunés também porque o pessoal na verdade aqui era para ter aquela foto do monstro do Lagunés mesmo que é conhecida aí na internet então por isso que você tem que ter esse controle para evitar que o sistema entre em colapso bom falar rapidamente o tempo tá tranquilo aí tá aqui o outro programa que a Coppel tem que é o chamado eu sei o que aconteceu que apareceu o símbolo do primeiro programa chamado Clique Rural que foi do governo do José Richa que foi um programa de eletrificação rural aí é esse aqui então na verdade foi levada energia para o campo então a ideia era você fazer uma distribuição de energia aí foi lançado o programa o Clique Rural aqui é uma evolução do número de consumidores no Paraná então com geração distribuída a gente imagina que vai acontecer a mesma coisa onde você tinha pequenos pontos e aí em espaços de 10 anos você pode ver a evolução dos consumidores no estádio então já tem uma nova perspectiva nós estamos com 4 milhões e meio de clientes novamente aqui as premissas que a gente tem em redes inteligentes nós estamos levando isso para a parte rural do estádio o Paraná é um estado agrícola e você tem que melhorar muita qualidade de energia com uma inserção muito forte de tecnologia principalmente em aviários a parte de produção de leite produção em outros níveis de produção que demandam uma energia muito mais processos muito mais eletrointensivos então daí por onde a gente começou a gente pegou essa estação de chaves em salto do Londres na verdade é um sistema que ele faz a interligação entre três fontes de energia então são aqui a descrição de cada equipamento que foi instalado todos esses equipamentos eles tem uma condição de comunicação eles estão telecomandados ou seja no interior onde você tem uma dificuldade muito grande de comunicação nós instalamos esses equipamentos então todos eles cada um dentro da sua função comandados remotamente então foi um desafio bem grande para a gente colocar esses equipamentos para funcionar chaves e ligadores e isoladores de tensão ver se eu consigo parar então aqui tem um sistema onde ele tem as fontes então você tem uma fonte vindo por aqui outra fonte por aqui e a outra fonte nessa forma aqui aqui são os equipamentos que estão dentro dessa estação de chaves o que que acontece aqui diferente do que eu mostrei para vocês na reconfiguração onde você tem comunicação entre as chaves aqui esses elementos eles um não conversa com o outro então essa é uma implementação que foi feita em uma região bastante aqui nesse nesse elemento eu participei dessa instalação celular que não pega nem amarrado e quando pega a primeira coisa que cai quando falta energia é o celular porque eles não instalam baterias o pessoal das operadoras vai dizer não a gente instalou o banco porque eles ligaram porque roubaram é isso que eles falam então a confiabilidade do nosso sistema de celular foi um item que nos motivou a desenvolver a parte de comunicação própria esse mesmo rádio que a gente usou aqui em Curitiba para fazer a comunicação dos medidores ele foi aplicado aqui claro que dentro de um conceito a parte de comunicação bem mais avançada então daí a gente fez esse sistema onde você tem aqui ficou o lado da cidade da mesma forma você tem um elemento aberto no meio e aqui a outra forma qualquer problema nesse meio do caminho o sistema toma a decisão baseado aqui em falta de energia então ele verifica se faltou desse lado ou desse lado e por tempo ele vai fazer uma tentativa isso aqui aumentou mais de 40% a confiabilidade do sistema então essa região tem muitos aviários muita PRF muita JBS muita fábrica de processamento assim frigoríficos e melhorou algo assim foi sensacional o resultado da mesma forma utilizamos uma rede de comunicação para fazer o atendimento nessa área aqui então aqui essa saldo do longa foi a primeira agora já está sendo instalado em Irati já foi instalado na região sudoeste e tem mais diversos sistemas que vão ser feitos dessa forma utilizando o que foi aprendido aqui dentro do projeto do Paraná Smart Grid então aqui só a gente chamou de Smart Grid rural então rede de comunicação novas tecnologias sensores de localização de fábrica cabos cobertos são cabos protegidos não são cabos isolados para evitar desligamento quando o ar encosta seccionalizadores monofásicos e esse algoritmo que faz essa reconfiguração aqui são os sensores que a gente está aplicando também um aqui esse aqui todo ele é com supercapacitores não tem bateria recarregado por energia solar e ele tem uma série de outras funcionalidades quando instalado nessas redes esse aqui funciona com rede celular esse aqui inclusive tem uma indicação luminosa de onde está a falta outros equipamentos que estão sendo instalados tudo isso aqui são equipamentos com comunicação e que num futuro não muito distante eles vão ter conversar com outros sistemas para fazer essa reconfiguração de rede então esses equipamentos aqui que ele na verdade é colocado junto com o fusível aqui típico em redes rurais então numa condição onde você teria por exemplo encostou uma árvore e queimava o fusível não esse elemento ele está em série ele vai abrir contar um tempo e vai fechar se aquele galho desencostou a rede ele energiza novamente e você reduz o tempo de interrupção além de ter que mandar não precisar mandar uma equipe para o fusível outro equipamento aqui é só mais como que funciona então um detalhamento mais técnico aí durante esse tempo morto ele conta esse tempo se essa falta sumiu ele religa e passa a funcionar normalmente se for uma falta permanente ele tenta fazer uma religação não deu daí sim ele permanece desligado outro equipamento aqui que a gente está usando que é o TripSaver essa aqui é a primeira versão dele então aqui um videozinho vamos ver se roda aqui como que ele funciona esse aqui ele faz três tentativas então imagina que encostou um galho na rede ele desliga mas ele desliga internamente uma vez beleza tenta uma segunda vez o galho continua encostado ele desliga novamente na terceira vez se o problema continuar acontece o que é mostrado aqui permanecendo a falta então na verdade vai precisar de uma equipe ir até lá para recolocar ele no lugar não tem troca nenhuma de equipamento essa é a primeira versão nós estamos instalando algo em torno de 500 desse nas redes aí da Copé aqui é só uma esqueminha para mostrar como são os sistemas tradicionais aqui então você tem um religamento então tem o equipamento que ele faz as três tentativas aqui então ele tenta se a falha subir ele na terceira tentativa religa todo mundo aqui só que nem sempre isso acontece quando isso não acontece o que você tem você tem uma rede onde você tem um fusível comum o que acontece na ocorrência da falta aqui onde aconteceu ele vai desligar então vai romper o fusível e alguém vai ficar bravo vai ligar vai pedir para uma equipe essa equipe vai ter que se deslocar né e no caso aquele galho já estava desencostado porém queimou o fusível vai ter que ir uma equipe lá está trocada nesse equipamento aqui que é o trip saver daí acontece isso ocorreu a falta ele desliga aquele consumidor durante um tempo a falta se a falta permanecer aí ele vai desligar se não ele recompõe liga novamente a energia e daí você economiza esse despacho do centro de controle aqui operacional para ir lá para resolver esse problema evolução nas estações na área rural essa é a nova subestação daqui uns dias vocês vão ver o que muda nessa subestação aqui tudo bem ele tem as linhas chegando ao normal mas no pátio da subestação você praticamente não vê rede então os elementos são todos eles acondicionados então você tem alguma questão de uma linha que vai entrar o resto é tudo ele subterrâneo isso aqui é a tecnologia de ponta que está sendo implementada essa é tinha uma nova de subestação cálmula e depois virou essa ação valentina aqui é só um esquema para mostrar como que é a configuração também aqui são duas fontes e tem uma transferência automática em 40 segundos ela faz as alterações necessárias para você ter aí a recomposição da rede o desafio futuro que a gente tem dentro da distribuidora é sair desse conceito que você tem de uma simples empresa de distribuição para uma empresa que faça a gestão dos seus equipamentos esse é o nosso maior desafio qual o meio de comunicação que a gente vai usar então a gente está para escolher a evolução até chegar na fibra ótica e o que a gente vai usar hoje isso aqui não sei se vocês não ouviram vão ouvir brevemente os protocolos do Wi-Fi todo mundo conhece dura você conseguir o Wi-Fi na área rural Bluetooth ZigBee enfim mas esse é um dos maiores desafios que a gente tem do que utilizar sem virar refém de um único fornecedor e aí você tem toda essa parafernada de dispositivos se integrando porque o que é a tal da internet das coisas é você ter a interação com todos esses dispositivos quer ser na área urbana com ou área rural junto com o consumidor dispositivos do consumidor lá nos Estados Unidos é comum você ir no mercado no Walmart chega lá vou comprar uma lavadora vou comprar uma secadora ela vem com botão Smart Grid você instala ela na tua casa ligou na tomada ligou na água você não precisa fazer nada você apertou aquele botão a tua lavadora conversa com a concessionária como que ela conversa? ela conversa com o medidor o medidor diz para ela ó a tarifa mais barata para eu lavar a roupa é das 10 a meia-noite tudo bem então ela só vai ligar às 10 da noite mesma coisa com a secadora mesma coisa com o teu aquecimento com o teu ar-condicionado então é uma situação gente que para quem tem esse primeiro contato é um susto porque você tem tudo isso no teu celular aplicativos que lá são de graça então você pega e verifica ah eu não quero nem saber eu quero lavar a roupa agora tudo bem a tua tarifa vai ser essa você é informado por um portal que vai estar dentro da rede da tua casa na verdade ele tem um transmissorzinho no medidor que o medidor está conversando contigo na hora então aí que entra essa questão na internet das coisas como os maiores desafios é você ter toda a interoperabilidade de todos esses equipamentos porque para você controlar a tua casa você precisa saber a temperatura precisa saber quantas pessoas estão na tua casa quanto de energia você está precisando naquele momento então esse é o nosso grande desafio na questão acadêmica então na parte da papel de distribuição hoje você tem o sistema tradicional geração transmissão distribuição hoje nós temos nesse mercado porém o nosso grande desafio é você evoluir nesse sistema então sair dessa como operador de rede de distribuição para um operador de um sistema de distribuição então aonde que muda você tem geração distribuída eólica você tem gerenciamento ativo do desenvolvimento da rede você tem armazenamento de energia você tem GT fotovoltaica operação do lado de demanda veículos elétricos então nós temos obrigação de expandir o nosso negócio aqui porque se ficar no sistema antigo distribuidora as distribuidoras vão morrer ou melhor elas não vão conseguir renovar as suas concessões então os objetivos que nós estamos perseguindo isso aqui são indicadores da concessão então nós temos que diminuir essas são as metas que nós estamos buscando até 2016 felizmente ficou bem abaixo aqui o gráfico não está mas nós estamos perseguindo esses indicadores vamos ver se esse vídeo aqui vai funcionar esse é basicamente um resumo do que vem por aí se não funciona agora tem o que fazer mais um instantinho problemas técnicos só acho que o som vai ficar meio baixo mas esse aqui é um vídeo típico lá dos Estados Unidos e esse vídeo é de 2013 tá bom só boa parte do que aparece desse vídeo e veja a realidade lá houve uma ocorrência às 2h17 da manhã e foi reparada em 45 minutos esse é o consumo da residência então ela acende automaticamente desliga as luzes externas liga automaticamente as luzes dos ambientes de circulação liga os eletrodomésticos e vou consumar ou consumar o consumo da manhã Positivos com carregamento sem fio. O sistema diz que você gastou só R$0,97 para carregar seu carro. A gente vai fazer isso em um horário onde a palestra é mais barata. Vocês vejam todos os dispositivos. Conversem entre si. Quando todo mundo está saindo de casa, você vira o nível de consumo da residência, 91%. Esse é o tipo da metade do carro. No piso. O carro é um relief, que é fora do Brasil, que é muito comum. E a questão da internet das coisas, é essa mensagem que aparece no painel do carro. Então, você recebe ali, um aviso. Salve, economiza energia e dinheiro. Você dá um comando a partir do carro. E a tua casa faz o resto. E é isso aí, pessoal. Eu volto para a apresentação. Deixo o contato aí com vocês. E agradeço aí o convite para me fazer essa apresentação, apesar de demorar. Muito obrigado. Qualquer dúvida, só um endereço para contato. Paranaismartgrilha, arroba copel.com Lá, copel, showroom está aberto. A visitação, grupos é só. Beleza?